Olá, boa noite! Diogo Lair aqui pelo símbolo iniciando uma live sobre transtorno de personalidade borderline. Vou inclusive aqui colocar na nossa... como comentário fixado, borderline. Hoje vamos falar sobre esse tema que tem a ver com estabilidade de humor, sensibilidade emocional, impulsividade. E é isso, vamos debulhar esse tema que vem sendo cada vez mais falado. E, por favor, fiquem à vontade aqui também para comentar. Boa noite a todo mundo que está entrando aí. Um prazer estar aqui com vocês, fico muito contente. Quem quiser colocar alguma pergunta também pode mandar. E é isso, vamos lá então. Começando o tema. Primeira coisa importante, quando se fala de transtorno de personalidade borderline, a gente está já aceitando um sistema de classificações, né? Que é o DSM e o CID, né? Que são manuais de classificação de transtornos psiquiátricos, né? E essa é uma visão categorial, ou seja, uma visão de que é como as pessoas, como se as pessoas pudessem entrar em caixinhas. E aí a gente já tem que colocar um certo pé atrás nessa visão, porque não é bem assim. A gente tem muitos traços que são dimensionais, né? Na verdade, não existe tão claramente categorias tão claras assim, quando se fala da mente, né? São mais dimensões, ou seja, uma característica, por exemplo, a sensibilidade emocional. Quanto de sensibilidade emocional tem? No caso das pessoas que recebem esse diagnóstico, a sensibilidade emocional é muito alta, né? Mas muitas pessoas têm sensibilidade emocional alta e não têm outras características, enfim, associadas a esse transtorno, né? Uma das perguntas que já havia aqui na Borderline Bipolar, vamos falar sobre isso, tá? Então vamos conversar com as primeiras, algumas questões fundamentais, né? Primeiro, com que frequência tem esse transtorno? Em torno de um e meio, dois por cento é o número dos estudos epidemiológicos de pessoas que preenchem todos os critérios para esse transtorno. Mas se a gente for pegar uma visão mais ampla, né? De que tenha vários desses, dessas manifestações, expressões, sintomas, mas que não feche todos os critérios, aí nós vamos chegar aí tranquilamente em torno de 8 a 10 por cento das pessoas, que tem muitas das características que eu vou falar hoje, tá? Então, e já entrando um pouquinho nessa questão de Borderline Bipolaridade, existem muitas coisas em comum em Bipolaridade e Borderline, né? E uma delas é o temperamento ciclotímico, que é o temperamento mais comum. É um temperamento de altos e baixos, que tem uma instabilidade de humor ao longo dos dias, com padrões mais rápidos de oscilação de humor, de dias, às vezes de horas, e essa sensibilidade emocional muito grande aos estímulos do ambiente. Tanto interpessoais, aí entra sensibilidade a sensibilidade a críticas, sensibilidade a rejeição, sensibilidade ao abandono, o temor de ser abandonado ou abandonado, né? A sensibilidade à traição ou também um ciúme, por exemplo, em relações afetivas, né? Um ciúme patológico, um ciúme exagerado. Então, isso tem a ver com a sensibilidade emocional e interpessoal. Também tem uma sensibilidade maior a eventos de tolerância à frustração mais baixa, tolerância a estresse menor e a sensibilidade a traumatizar. As pessoas têm uma... e isso, essa questão toda, né, tem a ver com... de sensibilidade emocional, tem a ver com adversidades precoces ao longo da vida, principalmente na infância, mas também tem a ver com algumas características genéticas, né? Uma pergunta, né, que se fala, ah, quanto é genético? Em torno de 45% é o que se chama de herdabilidade, mas isso não quer dizer que seja só no gene, mas pode ser coisas... que não quer dizer que seja nos polimorfismos dos genes, dos tipos de genes que a gente herda, mas como eles estão configurados, assim, que é a parte epigenética que se chama. Então, por exemplo, pais que passaram por situações de adversidade muito grande podem passar nos genes uma sensibilidade emocional maior também, pelos genes, né, epigeneticamente. Mas eventos traumáticos ao longo da infância, principalmente adolescência, são muito mais comuns, inclusive abuso sexual, bastante ligado, são todas as pessoas. Abuso sexual, instabilidade de relações na família, um cenário na família de imprevisibilidade, de relações afetivas, um tipo de cuidado parental pouco estável, né, mães complicadas, pais difíceis, eventualmente, né, com um abuso, inclusive, do pai ou de tios, irmãos, primos estranhos, enfim, né? Então, esse ambiente de turbulência emocional, imprevisibilidade, ele acontece já na infância e adolescência. E isso tem um papel importante nesses casos, né? Então, aqui a gente está falando um pouquinho mais de causas, né? Voltando um pouco para as manifestações principais, eu falei, então, da sensibilidade emocional, que é muito grande. Por baixo disso, também, uma sensação de vazio intenso, um vazio existencial e afetivo, que vem, em grande parte, desses vínculos primários, né, de pai e mãe difíceis, né, com perturbações nesse sentido, que podem ser desde o nascimento, né, do vínculo com o bebê, ao longo, enfim, ao longo dos primeiros anos de idade. Então, esse vínculo, ele é um vínculo inseguro, na maioria das vezes, né, e o que se chama de trauma complexo, né, com múltiplas adversidades recorrentes nessa, enquanto a criança cresce, né? Tem um outro, em relação aos sintomas, um outro espectro de características, que é de impulsividade. A impulsividade entra, envolve álcool, drogas, sexo, comida, tudo que estimula, assim, esse centro de recompensa, né, que tem uma função muito clara de ser, muitas vezes, de ser reativa ao sofrimento emocional. Então, é mais ou menos, quando a pessoa é muito sensível, ela sofre demais e essa impulsividade é uma maneira de salvá-la daquele estado tão desagradável e ela, então, entra em algum comportamento compulsivo ou impulsivo, inclusive de automotilação, que é uma das impulsividades que é se cortar, e aquilo ali aplaca, abranda o sentimento de vazio ou de dor emocional profundo que essa pessoa está sentindo. Então, essa impulsividade é uma maneira de salvar, é quase um bombeiro, como chamam alguns, é um salvador, é um resgate daquele intenso sofrimento emocional. E, frequentemente, depois de um ato impulsivo, pode vir a culpa, o remorso, o constrangimento de ter feito aquele tipo de comportamento. Só, de novo, para deixar isso bem claro, esse ciclo não é um ciclo específico de quem tem intenção de personalidade borderline, mas ele é mais comum, mais frequente e se instala como um padrão. Mas muitos de nós sabem o que é isso, quando a gente tem um sofrimento emocional e a gente lança a mão de algum recurso do impulso que nos faz sentir melhor, seja comer um doce, seja fazer uma compra, tomar um whisky, uma cerveja, ver pornografia, se masturbar. Então, ou seja, são vários comportamentos que têm essa função de abrandar o sentimento, a dor emocional, seja ela qual for, de falta, de um vazio ou de um excesso de uma dor mais inflamada. Então, essa impulsividade é um outro fator importante. Uma outra característica também interessante de se ver é a história da raiva. A explosividade, são ataques de explosividade intensos, tem por trás disso um padrão cognitivo também de tudo ou nada, um padrão de preto ou branco, de pensamentos em extremos. E isso está associado com essas emoções intensas, uma forte reatividade emocional, uma intensidade emocional. E a raiva é fortemente, é muito comum, ataques de raiva, intempestuosidade, inclusive de agressão física, ou quebrar objetos, ou abenhaçar alguém com algum objeto, enfim, quando a pessoa está possuída por aquela intensa raiva. Uma outra característica também é um padrão de lidar, de enfrentamento, de lidar com as adversidades da vida de maneira mais imatura, em vez de assumir a responsabilidade sobre suas questões e buscar como enfrentá-las, como resolvê-las, lidar com isso, tentar prender com isso. Existe uma tendência de culpar o outro, de não puxar essa responsabilidade para si, de projetar nos outros coisas internas fortemente. Então, esse padrão de enfrentamento acaba não sendo tão produtivo. Isso também, frequentemente, uma estratégia, assim, precisam adotar, acabam adotando estratégias para conseguir o que querem, às vezes alguma estratégia de manipulação, ou entram facilmente em jogos dramáticos de se vitimizar, ou de acusar, de culpar ou se culpar excessivamente, enfim, tem esse drama, uma reatividade dramática, um padrão de relacionamento. Isso, obviamente, tem repercussões prejudiciais nos relacionamentos afetivos, íntimos principalmente, no território íntimo. O borderline tem muito mais questões ligadas à seara íntima. e, de maneira geral, como um todo, né, mas tendem a funcionar melhor a parte do funcionamento, assim como o profissional, enfim, tende a ser menos afetado do que a parte interpessoal de relacionamentos íntimos. O que mais? Bom, a questão, né, da automutilação e também de ação suicida, comportamento suicida, né, frequente, em momentos muito agudos, né. E a própria, então, como eu falei, automutilação é uma em si, uma estratégia, né, de enfrentamento, né, ou seja, de lidar e tentar aplacar um pouco aquele sentimento tão ruim, por exemplo, de abandono, né. A estratégia de se cortar, ela dispara uma reação cerebral, né, uma reação no organismo de liberação de endorfinas, que são as morfinas endógenas. E essas morfinas endógenas, elas diminuem essa sensação de abandono, né, de vazio de abandono, de dor do abandono. Os opióides, em geral, né, morfina, heroína, né, muitas pessoas, em países que têm heroína, né, muitas pessoas que têm transição de personalidade borderline, são facilmente viciáveis em heroína. Então, porque essa, o sistema opióide, né, tem muito a ver com, ele está bastante ligado a essa dor do abandono. Isso foi bem caracterizado em animais também, quando animais, né, por exemplo, um rato, uma rata, né, tem seus filhotes ratinhos e você tira a rata, aqueles filhotinhos ficam desesperados. E isso, se viu que aquela reação é muito ligada, né, a esse sistema opióide, né. Então, são pessoas mais suscetíveis, né, também a essas, alguns, algumas drogas de abuso nesse sentido também. Como uma estratégia de reduzir isso, isso, né. Bom, é, essencialmente, acho que são as características principais. É, deixa eu ver o que temos de pergunta aqui, né. E lembrando, né, como eu falei, várias, o transforme de personalidade borderline é uma humanidade ampliada, né, de pessoas que sentem demais, talvez, assim, né, mas ela é a humanidade, né, assim, é no sentido, nós, claro, tem pessoas que são, ao contrário, muito alheias aos seus sentimentos, muito frias, né, eu diria que está no polo oposto, né, mas pessoas, em geral, vão, né, nós todos em alguns momentos, ou quando a gente passa por um abandono, ou quando a gente, né, se sente sozinho e carente. Tudo isso é dimensional, ou seja, o quanto cada um de nós tem dessas características, né. E é importante olhar para si e compreender isso para sair daquela posição, né, de que julga e rotula, né, porque são características profundamente humanas, né, e nós, quando passamos por situações de estresse recorrente, intensos, principalmente ligados também, ou em conjunto, né, estresses com pessoas íntimas da nossa família, a gente se manifesta, a gente fica, fica num estado meio borderline também, entende? Então, é importante a gente entender isso, que não é uma coisa dicotômica, ela é ou ele é, aliás, tem em torno de duas a três vezes mais comum em mulheres, né, esse diagnóstico. Então, para não entrar nesse padrão de julgamento, rotulação, né, e o curso desse quadro, ele tende a ser, ele já tem suas raízes, suas senentes, né, em raízes na infância, nessas instabilidades do ambiente infantil, mas o quadro mais clássico, realmente mais, fica mais expresso, mais a partir da adolescência. Na adolescência também é um momento em que o cérebro já, né, está ampliando uma série de coisas, os desejos, os impulsos, a raiva, também entram os momentos, né, de primeiros relacionamentos íntimos, então aí, né, essa confusão toda vai sendo ampliada, né, na adolescência. Então, é ali que aparece realmente mais os diagnósticos em si, né, mais as raízes, as sementes de raízes vêm de antes. Com o tempo, também esse diagnóstico vai, o curso, né, pessoas que tinham um diagnóstico, transição de borderlines de aos 20 anos, né, ele vai, com o tempo, diminuindo, ou seja, talvez com 40 ou 60 anos, a pessoa já não tem mais essas características tão marcadas, né, ainda tem algum, tem prejuízos, tem, né, tem problemas, mas já não preenche mais os critérios, ou seja, são sintomas que tendem a abrandar, até porque a própria raiva e a sensibilidade emocional, dependendo, né, do jeito que a vida vai também, mas elas tendem, essa intensidade emocional tende a diminuir com a idade, né, principalmente depois de uns 55, 60 anos, mas, enfim, e depende também de como é que vai ser o curso da vida dessa pessoa, né, porque assim como pode ter havido uma série de adversidades precoces, infantis, também são pessoas que podem, daqui a pouco, encontrar um ambiente mais estável, parceiros mais estáveis, mais compreensíveis, mais empáticos e também tratamentos, né, tratamentos psicológicos, psicoterápicos e alguma medicação também, algumas medicações podem ajudar a baixar essa sensibilidade emocional e tornar a vida mais confortável também. Muito bem, é, bom, em relação à diferença do borderline, borderline com bipolaridade, primeiro ponto é que eles são muito comuns, muito parecidos, principalmente o espectro de bipolaridade, tipo 2 ou 2,5, perfil ciclotímico, tem muito mais semelhanças do que diferenças, né, algumas características mais particulares do borderline é essa, né, automutilação, uma estabilidade de humor mais diária, assim, ou de poucos dias, né, em transformação bipolar, bipolaridade sem de uma oscilação de dias, ou semanas, ou meses, é, borderline é, e como a sensibilidade emocional e a reatividade de raiva e impulsos é muito grande, eventos normais, né, da vida, simples, banais, vamos dizer assim, já afetam essa pessoa, né, como se ela fosse inflamada, quando a gente bate o cotovelo, por exemplo, ele fica inflamado, qualquer, qualquer toquezinho você sente, né, porque tá doído, tá machucado, e essas pessoas trazem, quer dizer, o coração inflamado, né, esse coração que qualquer coisa bate ali, e o coração, e essa, né, uma reatividade emocional em geral, assim, né, tudo é muito intenso, tudo é muito dramático, né, coisas banais, né, são, as reações são desproporcionalmente fortes e intensas, né, e pra quem tá junto é meio como, mais ou menos como, né, é meio como a sensação de que tá num campo minado, né, assim, de que você nunca sabe quando vai explodir, né, aquela pessoa, que alguma coisa aconteceu, né, e pum, e aquela pessoa explode, reage, ataca, né, então, isso é, é, também um dos desafios, né, do relacionamento com pessoas, assim. Então, essas, né, são algumas das diferenças, né, e outra diferença é que o transtorno bipolar, a bipolaridade tende a responder melhor a remédios, estabilizadores de mortos. Os remédios são essencialmente os mesmos, né, mas tende a responder um pouco melhor a remédios, né, mas, bom, eu não tô comparando aqui com o transtorno bipolar tipo 1. O transtorno bipolar tipo 1 tem euforia intensa, né, de, onde a pessoa fica acelerada, grandiosa, expansiva, solta demais, enfim, impulsiva, né, mas ela tá num estado de um aceleração, de uma aceleração mental que ficou muito clara, e muitas vezes psicótica, né, e isso pode ficar dias, semanas, né, isso é um quadro maníaco que é bipolar tipo 1. Isso pode, também tem a ver com, pode acontecer em que tem transtorno de personalidade, personalidade, borderline, mas no borderline o mais comum não ter tanto, pode ter alegria, intensidade, aliás, um lado interessante, né, o borderline não é só sensível para o ruim, é sensível para o bom também, elas podem, são pessoas que podem reagir com mais intensidade, alegria, coisas boas ao prazer, né, e isso também torna essas pessoas fascinantes por um lado, né, são pessoas que muitas vezes têm talentos artísticos, uma percepção muito aguçada, já que são muito sensíveis, são uma percepção muito aguçada do ambiente, das pessoas, né, então é importante olhar também o lado favorável ou adaptativo dessas características, né, e muitas vezes são pessoas muito fascinantes e, ou carismáticas, ou interessantes, né, mas também são mais difíceis de um convívio mais íntimo, né, mas tem esse lado todo e, e, né, um aspecto criativo, às vezes, na música, na pintura, né, e aquela intensidade dramática, ela se expressa, né, nessas manifestações artísticas também, e isso, né, tem uma, um, enfim, isso tem uma expressão de vida muito forte também, né, então vida e morte estão pulsando de maneira muito intensa nessas pessoas. Mas voltando ali, a oscilação de humor, embora ela entende assim mais de raiva, medo, ansiedade, agitação, e um quadro, né, assim, um humor disfórico que se chama, né, que é um humor carregado, pesado, difícil, azedo, mal-humorado, né, irritado, ansioso, esse humor é mais comum, né, que se chama de disforia. Gente, eu não estou conseguindo ler tudo aqui que vocês estão colocando, mas, desculpem, mas eu vou ver aqui umas perguntas que apareceram aqui. Então, se existe cura, é uma das perguntas aqui, eu diria que sim, mas não é uma promessa para todos, mas o que eu diria assim é que hoje tem vários comportamentos, várias terapias que são muito potencial, muito interessantes para essas pessoas, né. A terapia mais específica é a terapia de comportamento dialética, criada por uma psicóloga americana chamada Marsha Linehan, que tem a ver com o desenvolvimento, né, de uma série de comportamentos e enfrentamentos mais maduros das situações, e também de uma diminuição da reatividade emocional por desenvolver as habilidades de mindfulness, né, de poder observar as emoções em vez de estar tão profundamente fusionada com as emoções. Enfim, tem um treinamento todo em grupo, individual, e que se mostrou eficaz em redução significativa dos sintomas e de suicídio, enfim. Então, tem, eu, vocês que já me conhecem aqui, né, a terapia DBT, Dialectical Behavioral Therapy, terapia comportamental dialética, né, tem várias habilidades a serem desenvolvidas, muitas vezes em grupo, então as pessoas também se sentem compreendidas umas às outras e compartilham estratégias vencedoras, né, para lidar com isso, e vão juntos progredindo, né. Eu gosto muito da terapia de processamento de memórias, eu acho que do ponto de vista curativo é a maior, é a que mais tem potencial curativo, não diria que, mas tem os seus cuidados, porque a terapia de processamento de memórias, ela, você entra em contato, né, com as dores do passado, né, das situações traumáticas, e essas pessoas são muito sensíveis, então a maneira de fazer o processamento precisa ser bastante cuidadoso, aí tem técnicas e técnicas de processamento de memórias, algumas delas mais suaves, assim, não entram tão direto na dor, outras mais intensas, né, e tem uma certa diferença também. Então, é bastante importante o terapeuta que tenha um ambiente bem seguro, e que tenha, eu diria assim, é para terapeutas mais avançados de processamento de memórias, os pacientes que têm esse quadro. E eu me lembro, inclusive, quando eu comecei com os terapias de processamento de memórias, e não era tão experiente ainda, me lembro de duas pacientes em particular, que eu passei, vamos dizer assim, passei do ponto, né, assim, e tiveram uma reatividade muito forte, depois a gente conseguiu, vamos dizer assim, contemplar isso, a pessoa se estabilizar, e se autorregular de novo, mas na época não tinha habilidade suficiente, né, para ajudar no processamento de memórias sem ser intolerável, né, para a pessoa. Então, tenha um cuidado nisso aí, terapia de processamento de memórias, eu acho muito importante, eu já tive alguns casos, que a gente pode dizer, de cura, inclusive um caso, que foi meio espetacular, assim, não era um transtorno grave, borderline, mas era um transtorno já, inclusive, com um quadro depressivo, sem resposta a remédios, com recente abandono, e tinha uma história do abandono do pai, já desde a barriga da mãe, e uma mãe que se sentiu muito abandonada, enfim, e a gente fez um processamento de memórias, então, de duas horas, duas horas e meia, talvez até três, num curso, e eu fiquei muito impactado, na verdade, foi uma época em que eu estava, digo que a AIE, minha abordagem integral da mente, estava nascendo, e foi um quadro, assim, incrível, assim, foi, entre uma pessoa, assim, ela saiu da depressão, saiu do, ela foi, assim, teve uma cura realmente espetacular, quem sabe até um dia, eu convide ela para falar aqui com a gente, e ela deu o relato dela, mas é realmente impressionante, eu vi que realmente é possível a cura, depois eu não lhe dei muito, com muito mais pacientes, mas, assim, é possível a cura, mas tem que ter um terapeuta bastante experiente na processamento de memórias, de qualquer maneira, acho a terapia dialética comportamental, também, o comportamental dialético é muito interessante, e estão surgindo, né, algumas novas terapias, também, né, com bases em remédios que, na expansão de consciência, que também podem vir a ajudar, mas tem poucos estudos sobre isso, também, né, ainda são terapêuticas novas, então, eu, ainda mais numa, estamos numa, passando por uma revolução das neurociências, da psiquiatria, da psicologia, eu não diria nunca, para alguém que você vai tomar o remédio, remédio pela vida inteira, né, porque tem muita coisa para acontecer, ninguém tem bola de cristal, né, mas, muitos pacientes vão precisar, vão se beneficiar de remédio, sejam eles mais tradicionais ou menos tradicionais, certo, mas o foco maior é na terapia mesmo, tá bom? O que mais temos de pergunta aqui? sobre ter borderline e popularidade, sim, as duas coisas podem conviver, né, juntos, como lidar com uma pessoa que tenha, pessoa de personalidade borderline, essa é uma pergunta comum, né, não é fácil para começar, né, existe um estresse, assim, também para quem é o familiar, né, é mais pesado mesmo, ao mesmo tempo, que requer bastante amparo e disponibilidade afetiva, afetiva, né, para dar esse amparo para essas pessoas que são mais sensíveis mesmo, mesmo, né, e requer também, né, obviamente, um trabalho interno de uma compreensão, porque também é frustrante, muitas vezes, principalmente se forem pessoas que estão resistentes a tratamento, e é muito importante a colaboração, né, de quem está junto, no sentido de não rotular, de não, que são pessoas muito sensíveis a isso também, né, então, poder ajudar também na busca de um tratamento, seja psiquiátrico, psicológico, né, então poder ter essa compreensão e entender que as reações da pessoa também não, não levar para o lado pessoal, a tentar não levar para o lado pessoal as reações, né, de quem tem esse transtorno de personalidade em borderline. O que tem mais de pergunta? É um diagnóstico meio difícil mesmo, porque o diagnóstico é tão difícil, quer dizer, não é tão difícil, mas ele é, é um comportamento muito complexo, né, acho que essencialmente é isso, é possível de nós ficar em crianças, sim, mas a manifestação mais aparente mesmo vem mais ao longo da adolescência, mas na infância já está acontecendo, sim, as questões principais dessa sensibilidade. Os principais medicamentos utilizados, agora estou olhando aqui, são os estabilizadores de humor, que são os remédios da peculiaridade, da instabilidade de humor, que diminuem a explosividade, impulsividade, e o quase depressivo, e também os antidepressivos, né, os serotonérgicos, também eles diminuem um tanto a sensibilidade emocional, então é comum uma pessoa com transtorno de personalidade borderline tomar aí dois ou três, quatro remédios. Melhor evitar benos diazepínicos, são pessoas que facilmente podem viciar em benos diazepínicos, que não são bons remédios no longo prazo. Alguns dos remédios favoritos, eu diria assim, para boa parte dos pacientes, sempre tem que testar em cada paciente, não tem uma bola de cristal, como falei. São, entre os chamados antipsicóticos, que são remédios que diminuem essa reatividade e a raiva, que te apina, aripiprazol, risperidona. Entre os chamados anticonvulsivantes, que são os estabilizadores de humor, ácido de valproato de sódio, carbazepina, carbazepina, lamotrigina, lamotrigina pega melhor também os quadros depressivos, e os depressivos em geral, que tem estaloprã, estaloprã, floccetina, então, cetralina, tem vários, né? Por exemplo, a diferença não é tão clara, viu, aqui a linda, não ficou tão clara a diferença entre borderline e bipolaridade, porque eles têm muito mais coisas em comum do que diferentes, né? Mas o borderline tem muito, tem mais forte essa questão do vazio e do temor ao abandono, né? Nessa hipersensibilidade interpessoal mais marcante, automutilação, uma estratégia de enfrentamento mais imatura e uma oscilação de humor mais rápida, enquanto no borderline e bipolaridade tende a ser uma oscilação de humor menos, com menos, né, com dias de oscilação de humor e não tem essas características que eu acabei de falar tão marcantes, né? E respondem, tendem a responder melhor ao remédio, tá? Esse é o resumo, assim, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta nova. Narcisismo, pode ser comorbidade? Pode, mas o narcisista tem um território, assim, de vizinhança que pode acontecer, sim, mas não é tão comum, não é tão comum. Experiência traumática até os três anos pode ser causa? Sim. Pode, é um conjunto de causas, também não é que a causa é aquela, né? Pegando essa paciente que eu falei, que teve um processo de cura mesmo em uma sessão de duas horas e meia, três horas, teve um elemento que foi processado da gravidez, já assim, começando, né, na vida de gravidez, depois de uma história aos cinco, seis anos muito forte que ela passou, depois aos 14, 15 também, eu acho que ela teve um abuso, não sei, agora não me lembro direitinho quando é que foi, um abuso sexual, enfim, ela teve vários, alguns elementos, quatro fases de vida que foram se somando, né, mas como eu falei, não era um quadro grave, não era um quadro grave de bipolaridade, era um quadro de borderline, tinha vários, né, tinha já essas manifestações, os sintomas que poderiam ser encaixados nisso, mas eu prefiro, na verdade, na prática, conceber essas pessoas como ciclotímicas, que é uma maneira mais, menos, é, rotulatória de lidar com essas pessoas, né, tem uma oscilação de humor, uma sensibilidade emocional, uma reatividade emocional alta, isso é a cicotimia, né, e eu fico menos preso, eu não gosto, particularmente, não tenho gostado há um bom tempo desses rótulos, porque o rótulo carrega, parece consigo, um rótulo de doença, carrega consigo algo de irremediável, parece, né, e não é, né, ou seja, e pode ser, isso faz mal, isso em si pode fazer mal para algumas pessoas, né, então parece que eu não tenho saída, né, e tem, né, hoje tem diversos tratamentos que estão ajudando muitas pessoas. O síngulo pode ajudar a tratar o borderline? Sim, Débora, o, o, o síngulo não, quando você faz autoavaliação, você vai receber, é, o, né, o seu, sua trilha personalizada, quem tem transformação de personalidade de borderline vai receber sua trilha personalizada também, e que vai pegar as principais questões, a autoestima, é uma questão muito importante em borderline, né, o senso de identidade, de auto-merecimento, é, de auto-empatia, enfim, né, a autoestima é um ponto muito importante também, autoestima, sensibilidade emocional, maturidade, a pessoa que vai seguindo ali, vai mexendo em cada uma dessas esferas da mente, em cada um desses traços, né, e isso vai compondo uma melhora geral das pessoas. sim, né, então até pergunto aqui se tem alguém aqui que já recebeu esse diagnóstico de transformação de personalidade borderline e faz o símbolo e percebeu melhor, ou percebeu o progresso, enfim, se tiver alguém que tenha essa experiência, né, seria muito interessante a gente ouvir. Né, raiva, né, um dos módulos, né, então a pessoa vai, né, então como eu falei, né, tem sensibilidade emocional, imaturidade, né, uma atitude mais imatura, impulsividade, raiva, né, tem tudo isso no símbolo, então essa pessoa vai aprender a receber os seus primeiros, primeiras séries com esses aspectos aqui, sim, e elas podem ver bastante. Um ponto de atenção só no borderline, como eu falei, em relação ao símbolo, é o uso das técnicas de processão de memórias, e por isso que a gente tem aqueles alertas, né, em algumas sessões, né, de processão de memórias, porque são pessoas muito sensíveis e elas podem entrar numa reatividade, né, num sofrimento muito, assim, a um ponto de ser intolerável durante o processão de memórias. Então, para essas pessoas, ou não faz o processão de memórias do símbolo, ou procura um terapeuta experiente em, com essa, esse cuidado, né, para fazer o processão de memórias com mais, maestria, ou suavidade, ou acertando um pouco a dose, né. Muito bem, deixa eu ver aqui o que vocês estão escrevendo. Ah, e faltou uma coisa aqui, que eu acho que a Tata Castelletti até comentou agora, são pessoas que têm um transtorno, podem ter um déficit de atenção conjunto também, porque são pessoas que estão muito envolvidas, estão sendo, o cérebro delas está muito ocupado energeticamente com a parte límbica, emocional, isso ali é a base, né, do córtex racional, cognitivo, então o funcionamento cognitivo fica mais prejudicado ou sobrecarregado, né, facilmente sobrecarregado pelas tarefas, porque a pessoa está emocionalmente abalada, ela é emocionalmente muito sensível, e isso prejudica também o funcionamento cognitivo de atenção, memória, concentração, execução de tarefas. Muito bem, vamos ver então aqui, ó, Osandabara, o símbolo foi sensacional, você já recebeu esse diagnóstico, Osandabara? Osandabara. Tati Fernandes, faço o combo símbolo mais DBT, grupo individual mais psiquiatra, esse combo ajuda, eu acho que é o combo perfeito, Tati. E Tati, se você pudesse colocar assim, antes do tratamento, né, como era o seu nível de bem-estar em geral, de 0 a 10, era, e eu digo que 0 eu estou me matando agora, né, 1 eu estou com muita vontade de me matar, né, de morrer, de me matar, então 0 a 10, quanto era, Tati antes de se tratar e o quanto é agora com esse tratamento, né. Viviane, experiência somática é uma técnica de processamento de memórias que pode ser muito bem usada também, com delicadeza, é uma técnica também que tem um cuidado em processamento de memórias traumáticas. A Aline Lopes trazendo, tem uma paciente borderline que usa o símbolo com regularidade e mudou 90%, melhorou muito, que espetáculo, que bom saber. Ai, como isso nos deixa felizes. Samara Andrade, nunca procurei um profissional, ó, acabei de olhar uma profissional para você, que é a Psico Aline Lopes, é uma psicóloga de IEM fantástica lá de Recife, e é muito cuidadosa no processamento de memórias. Quem mais aqui? Nossa, em duas semanas que recebeu o diagnóstico, entendo melhor os comportamentos dela. Bom, aqui acho que está falando de alguma familiar, pelo jeito. Ó, nunca dói tratado, eu estou com 39, está bem mais estável, então acho que a Tata está dizendo realmente com o tempo, com a maturação emocional e cerebral vai diminuindo os sintomas. Por que que, a Luana pergunta, por que que o Orden Line tem dificuldade em concluir atividades? Por causa dessa instabilidade emocional, dessa, e também, né, desse déficit de funções executivas que chama mesmo, a parte, a parte do córtex cerebral que é responsável por concluir atividades e tal, essa coisa toda, não está habilitada, né, e a energia está mais baixa, porque a depressão é muito comum, sintomas depressivos em Border Line, né, então isso também prejudica. É a mesma, Border Line é a mesma coisa que uma pessoa intensa, não tem pessoas intensas que não tem esses outros sintomas, mas eu diria que todas as pessoas Border Line são intensas. né, isso sim. Mas nem todas as pessoas intensas têm esse diagnóstico, ou preenchem critérios com esse diagnóstico. Samara tem desde criança. Se dá um, nossa, eu adoro seu app, utilizo o símbolo há mais de um ano, me ajudou muito em várias questões. Que legal se dá um. Quem sabe até você bota a sua nota antes e depois, como é que estava, quando começou, no símbolo, como está agora, lá na autoavaliação. terapia com ciência somática pode ajudar a viver... Eu estou olhando de trás para frente, tá, gente? autoinvalidação. Então, tem uma questão da identidade, um senso de identidade instável no Border Line. e uma coisa que eu esqueci de falar é dissociação. Pessoas que passaram, pessoas sensíveis, que passam por traumas fortes, podem desenvolver um quadro chamado dissociativo ou uma estratégia, que é uma estratégia de desconectar das emoções, dos sentimentos, ela fica meio fora do ar, meio um mundo paralelo, meio viajando, como se estivesse vendo a vida de meio de fora ou no cinema, e meio alufo em inglês, meio fora. Isso é uma estratégia de não contar, de não entrar em contato com o sentimento, né? Então, isso também é uma característica importante e tem que ser, tem a ver com os traumas, né? Uma pessoa que lida com o Border Line pode se tornar Border Line por lidar com a doença é um jeito que vai se tornar uma Border Line, mas dependendo do grau, né? Também de envolvimento com essa pessoa e vai ficar mais instável, sim, né? A instabilidade de uma pessoa afeta a outra pessoa, mas não vou dizer que vai se transformar num Border Line. A dissociação que a perguntou, eu já acabei de falar, a pessoa pode ter transtornos de profissionalidade e Border Line não se mutilar? Pode. não tem que ter todos os sintomas. A Andréia, minha filha, tem uma mudança de humor e agressividade que assusta, então é desse perfil ciclotímico, né? Como eu falei, 8 a 10, 12% vai ter um perfil assim, né? Sintomas psicóticos não são tão comuns, Bruno, mas pode ter momentos, assim, lapsos psicóticos, quando a pessoa está tomada por uma raiva, por exemplo, pode parecer psicótica, né? Então, e os antipsicóticos ajudam também, né? Então, já respondi sobre intensidade. Se o paciente usa maconha, maconha é uma faca de dois gumes, né? Tem pessoas que se acalmam e dormem melhor, enfim, pessoas que ficam viciadas e perdem muita produtividade, né? Hoje está se vendo também diferentes tipos, né? De abordagens de óleo de canabidiol, também, enfim, vai de pessoa para pessoa. A Andrea falando do Divalcomo, né? Que é o Divalproato, é um bom remédio. Tati falando da Lamotrigina, é o meu remédio favorito, não é todo mundo que cai bem com a... é o presídio mais depressivo, Mas também depende do presídio, pessoas, né? Borderlines com o presídio mais depressivo, a Lamotrigina encaixa bem, a Tati Caselati falando de que tinha pina e a Oxycarbazepina, então são remédios que eu gosto muito também. A Oxycarbazepina é um remédio muito bom para impulsividade, no sentido de pensar antes de agir, Ou de agir sem pensar, né? Então, a Oxycarbazepina é um remédio desses segundos para pensar antes de agir. A Ketiafina pega depressão, estabilidade de humor, sono. A Ketiafina é um excelente remédio, mas às vezes é pesado demais no sono. Hipnoterapia pode ajudar também, principalmente se a pessoa é sensível, né? Se ela entra no trânsito hipnótico com facilidade. o diagnóstico é feito para o psicólogo ou psiquiata. Ok, a dose de 250mg enfim, está adequada, não precisa ser uma dose alta de valproato, de 250, 500, 750. Ô Joyce, obrigado, nunca vi com tanta objetividade que clareza sobre o transtorno, obrigado. Hoje aceito o melhor diagnóstico e continuo com o tratamento médical, fazer mentose e terapia. Que bom, Joyce. É muito comum também, né? As manifestações simbólicas, né? Tatuagem é uma coisa muito comum, né? E é uma manifestação simbólica, tem algo dessa dorzinha também da automutilação, né? E uma manifestação assim, artística e simbólica, né? São pessoas que têm um mundo simbólico assim, muito desenvolvido também, né? Então isso vem junto, né? Muito, né? Na aparência, né? Isso pode ficar bem claro. Às vezes, né? Uma idealização de algumas coisas também, no sentido apaixonada por um artista, alguma coisa, Um livro, né? Tem essa intensidade assim, assim. Borderline responde bem ao Brainspotting. Brainspotting é uma técnica de processão de memórias das melhores, então pode responder sim. Nessa linha de, eu não tenho terapeuta para indicar nessa linha da dialética. Tem que procurar na internet ou alguém, se alguém quiser indicar que algum terapeuta que tenha gostado da linha dialética, por favor, bota aqui. o fone ainda bateu na minha camisa, desculpa. Agora é um pouco tarde, né? Vamos lá, acho que já deu, né? O QAP é esse ou é o síngulo? Esse aqui que é o síngulo baixo lá na sua loja que você vai ver. Olha, Fê Pangoni, usei a técnica de processamento de memórias pelo QAP e me ajudou muito, tive que fazer umas três vezes. Ótimo, Fê, que bom que você tolerou, né? Nem todo mundo tolera, mas quem tolera é muito importante, né? Eu sugiro que tente, né? Tem também a ACT, né? Acceptance and Commitment Therapy, sim, é interessante também, a gente usa alguns princípios dessas técnicas, todas essas técnicas, né? Essas terapias estão incluídas também no síngulo porque o síngulo pega o melhor das terapias do mundo e bota tudo lá, né? Vai ficar Salva Live, sim. Carbolíteo pode ajudar algumas pessoas mais impulsivas? Ok, acho que eu vou voltar lá para baixo para as perguntas mais recentes, ok? Vamos ver o que escreveram aqui nas últimas. Mudou o meu cabelo constantemente, isso tem a ver, sim, a coisa de mudança de visual, a instabilidade do visual também pode acontecer, sim, é uma coisa de mudança de visual. Por isso que o diagnóstico, às vezes, o diagnóstico a gente bota o olho no consultório, a gente bota o olho e já sabe, às vezes, até no telefone a gente já sabe pela intensidade dramática na voz, né? aí como eu falei, essa intensidade dramática tem um lado, por um lado, né, que pode ser pesado, cansativo, na relação mais íntima, um convívio mais próximo, mas também tem um lado de tempero, né, de uma intensidade da alegria, do prazer, né, de, enfim, né, de viver a vida intensamente. Ó, então agora eu fiquei aqui mais ou menos onde é que vocês estão, de que eu estava antes. Como explicar o transtorno para os familiares que não entendem o transtorno mandando essa live, quem sabe, Fer? Manda essa live para elas, se elas puderem abrir, né, ah, então aqui é a Kailaneris falando de não conseguir concluir nada, espetrazo vazio, é uma frustração, né, eu acho que o conjunto do tratamento, né, não sei se você está em tratamento também, mas, ó, o Sandabara, o símbolo me ajudou muito em situações que eu não tinha conseguido, que bom, Amo vocês, me ajuda muito em muitas noites de meditação, que maravilha. Meu pai sempre dizia que eu tinha, para eu tirar 10, uma prova e eu tinha que estudar para tirar 20, muito bom, essas cobranças também, mas isso também tem muito a ver com ansiedade, né, com perfeccionismo. Ah, ó, Psi Morgana também falando que atende bastante pacientes border, que bom, Morgana, o símbolo me salvou, a Winnie falando, atividade de dança, atividade artística é muito legal também, é uma maneira de canalizar essa intensidade emocional, né, quanto tempo demora para fechar o diagnóstico do prestar de um border, é, 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 uma consulta, pode ser, né, se tiver bem claro o quadro, né, hum, hum, tá, agora que eu entendi, eu cheguei aqui, desculpa, que eu estou tentando acertar aqui, recebeu o diagnóstico há 10 anos, como lidar com a pessoa em crise, é, a pessoa em crise, eu diria que o amparo é o mais importante, inclusive um amparo físico, se ela permitir, uma outra possibilidade é, ela aprendeu a usar o símbolo, o SOS do símbolo, porque tem várias ferramentas ali, várias técnicas para logo sair desse quadro intenso, né, hum, tá, aqui eu me achei, agora vou para baixo de novo aqui, hum, então vamos ver, a Tati Fernandes, começou muito baixo, 2 a 3, e agora está 7 a 8, espetáculo, Tati, parabéns, então isso significa realmente colher os frutos de uma pessoa que está se dedicando, né, ao seu autoconhecimento, seja pelo símbolo, com a DBT, com as pessoas, né, com o remédio, tratamento farmacológico, parabéns Tati, espetáculo, de repente, daqui a pouquinho, alguém, se alguém quiser falar o relato, se alguém já recebeu esse diagnóstico, quiser falar comigo daqui a pouquinho, vai ser um prazer, só vou completar as respostas, as perguntas aqui, dissociação anormal, essa coisa de ficar meio fora do ar, como uma estratégia, né, de lidar com essas emoções tão intensas, a dança eu já falei, o símbolo nem ajudou muito com as situações, eu não tinha conseguido, eu acabei de falar, eu não consigo concluir nada, isso me traz vazio, desculpa, eu estou um pouquinho aqui, usando a barra, já tomei nove remédios, hoje tomo um, uau, e esse, mas você já tomou remédios, nove remédios juntos? Celina Margarida Monteiro, uso o símbolo há quase um ano, nota inicial 4,13, já obtive 8, espetáculo, parabéns Celina, que horas começou? Começou às 21 horas, Sinda 1, no começo a autoavaliação era menor que 4, o último deu 6,8, e belo avanço, belo avanço, Sr. Sinda, muito bom, meus relacionamentos são sempre um fracasso, relacionamento não é muito fácil mesmo, para muitas pessoas, mas enfim, é continuar no tratamento, no autoconhecimento, gostaria muito que você fizesse uma nova etapa da viagem interna, mas sendo mais longa, porque o primeiro só tem 4 minutos, vou dar uma olhada disso Gui, dessa viagem interna técnica, você está me dizendo, né? Ó, a moçada da barra, maconha me ajudou muito para diminuir os remédios para dormir, me acertei muito com topiramato, que você aproveu, vejam, uma combinação de remédios tão diferente, né? Por isso que esse teste com os remédios é muito particular, né? Não dá para dizer que é um remédio que ajuda todo mundo, de fim, né? Uhum, a gente também pode ser, é interessante que o cônjuge participe das terapias junto com o paciente, talvez se houver uma necessidade pontual, alguma coisa assim, a viagem interna, então eu, também gostaria que fosse maior, então boa, boa dica, eu vou revisar a viagem interna, viu Leila também, qual a dose de lamotrigina? varia, né? Então de 50 a 200 miligramas, eu acho, em geral, fica em torno de 100, a lamotrigina é um remédio que às vezes, quando você sobe a dose, a pessoa fica um pouco irritada, agitada, então tem que acertar essa dose na prática mesmo. Eu fiz várias tatuagens, né? Tatuagem é uma manifestação do ser humano, para começar, né? Índios e várias culturas têm essa coisa de tatuar o corpo, os indianos também, rena, enfim, tem essa coisa de tatuar o corpo, pintar o corpo, maquiagem mesmo, enfim, é uma coisa muito humana, mas é mais realmente intenso essa manifestação, assim, Fer, Panjoni, tem um filme de meogia, tentei me matar várias vezes, trauma de abandono, pais divorciados, diagnosticada inicialmente com bipolaridade, agora sob hipótese de borderline. Isso tudo pode estar relacionado exatamente, pode estar relacionado, né? Na verdade, esse perfil ciclotímico tem várias comorbidades que podem acontecer, né? Juntas, né? Ou em sequência, né? Ó, tá, caselate, eu gosto da dor do piercing, isso é muito meu, eu furo e tiro o mesmo piercing várias vezes. Então, percebam, né, que é, é, o quanto é, é assim, né? Que, que o corpo libera essas, essas endorfinas, e o quanto isso é, enfim, né? uma estratégia de diminuição do sofrimento, né? E pode ser par estranho para quem não, para quem não está na pele de quem sente isso, né? Mas todos nós sabemos a dor e a delícia de ser o que somos, né? A Débora aqui, obrigado, querida. É, como lidar com a, tá, durante uma crise que eu falei, o cabelo eu já falei, tá, viagem interna, Luciana, por favor, anota para mim aí, a Luciana, vai trabalhar lá no síngulo, que está aqui com a gente, viagem interna para a gente revisar, e botar um pouquinho mais de tempo. Ó, Andréa Silva Moura, se precisar, pode até me chamar, viu? Opa, ah não, eu acho que vocês estão se comunicando entre vocês, né? Tentei várias doses, não senti melhor, a internação é quando realmente a coisa está muito fora do controle. Reprogramação mental funciona, não sei o que significa exatamente isso, né? Mas, como um border sem ideação, suicídio, mutilação, é o perfil ciclotímico que eu falei, né? Ó, faço MDR, portal, meu retiro, graças ao livro Imersão, me ajuda muito. Que bom, que bom que o Imersão foi, pelo que entendi, um canal para você entrar no MDR. Tenerife do esquema também é útil, muito bom, também tem no símbolo, não sei exatamente o que é a reprogressão, se tem a ver com, 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 como é que é? É, PNL, enfim, PNL tem algumas coisas muito legais, Outras que são um pouco exageradas, assim, não é tudo isso que promete, né? Mas, podem se deixar levar por pessoas abusivas? É, difícil responder isso, assim, são relações muito instáveis, né? Bom, tem um amigo meu que diz, a Márcia não conta, ela revive. Então, vejam como isso é importante, também tem algo carismático, algo empolgante, algo fascinante, nesse tipo de personalidade, né? Ó, Débora Pérez, tantas, eu ensino as pessoas a serem mais, bom, então se você tem essa coisa do tantra, né Débora, é, e até a sexualidade, muitas vezes é aflorada, às vezes é muito fechada, né? Por questões de trauma sexual, e um, e uma, uma proteção em relação a isso, né? Mas outras tem, não, é o contrário, uma sexualidade muito forte, essa intensidade, de desejo, e sensibilidade, né? Ao prazer muito forte, né? Muito alta. Mas não sei se estou vivendo uma ilusão da minha mente doente, não sei até onde minha intensidade é boa. É, Débora, acho que é o lado, tem um lado adaptativo e outro que pode ser mais problemático, né? Débora, não sei, né? Exatamente no seu caso, mas eu acho que, né? O, bom, se você, o tantra me parece, é um caminho muito interessante de lidar com isso aí. Ó, o Bar Bruno aqui, ó, alguém, o Borderline, poderia me ajudar a lidar com a minha namorada? Puts, muito legal, Bar Bruno, se alguém pudesse, dá um direct lá pra ele, né? Que pode ser legal, uma, uma, uma ajuda assim, né? Não levar, a Débora, Falando, não, não levar, ah, falando pro, acho que falando pro, pro Bar Bruno, né? Não levar tão a sério os dramas dela, porque no geral são passageiros, ela deve sentir muito intenso na hora, mas logo depois passa. Isso é verdade também. para sair do quadro, não tem uma técnica específica dentro do síngulo, é o processo da terapia guiada, e mais o SOS, né? A Margella, eu atendo online muito pontualmente, é, e, para quem quer atendimento de pessoas de, né? de, com terapeutas de AIM, né? Bem sensíveis, treinados e experientes, é, vai no site conhecer.me, que está fora do ar agora, mas vai entrar no ar aí, acho que amanhã ou depois, e, e daí se pode se indicar, lá vai ter direitinho os terapeutas também. A gente está reformulando o site. Olha só que interessante a história da Taka Zelati. Meu ex-marido ensinou meu cachorro a entrar na minha frente para eu ver quando estou em crise e me acalmar, me ajuda muito. Que interessante isso, né? Porque o cachorro é um apego, né? Seguro, né? O cachorro é o melhor amigo, né? Ali do homem. E da mulher, no caso. Né? Então, é, interessante, né? Essa, esse teu relato, tá. Ó, está questionando aí o conselho da Taka Zelati, ok, né? São, depende da pessoa também, né? Enfim, tem pessoas que possam. uma pessoa com personalidade borderline pode se tornar um bom terapeuta e ajudar pessoas? Pode sim, né? Se ela, se ela, inclusive, particularmente, se ela passar por um processo de cura, né? De cura dentro dela, um processo de evolução dela, né? Eu diria que a grande diferença entre psicólogos, né? Terapeutas e não terapeutas, né? Assim, o psicólogo, o terapeuta, ele está disposto a olhar para as coisas que são difíceis de olhar, né? Dentro da humanidade, né? Dentro de si e dentro do outro, né? Então, é um processo que pode ser, eu acho que de maneira geral, né? Pessoas que têm algum problema e que são capazes de superá-los, né? Podem se tornar acompanhantes ou mentores, né? Ou padrinhos, né? Como acontece no AA, né? E poder se desenvolver nesse sentido como terapeuta, sim. É, Conhecer o Oficial, tá aqui, ó. Tá mandando aqui. Vai lá no Conhecer o Oficial. Obrigado. Single App. Isso ainda vale o total de 17 comprimidos por dia. Hoje estou com 5. Muito bom. Viagem interna. Pô, viagem interna está bombando aqui como técnica, hein? Vou ter que revisar mais a viagem interna. Ó, a Jana também, pô, vocês, hein? Ó, a Jana é uma baita aí mista também, baita aí mista. pra quem quiser fazer processão de memórias. Amparo, acolhimento é fundamental no borderline. Exatamente. Laura, outra aimista, mão cheia aqui. E músico-terapeuta, que é a sensibilidade muito aguçada. já temos aqui três aimistas de mão cheia aqui que vieram, então basta entrar em contato. É, aumenta a viagem interna. Tenho medo do meu diagnóstico afetar o processo de guarda compartilhada. Pois, então, né, eventualmente isso, talvez, dependendo do jeito que, não sei, né, pode ser algo usado contra mesmo, mas daí, enfim, tudo tem as suas avaliações também técnicas, né, nessa, nessa área. Deve-se deixar as pessoas lidar com as consequências dos seus atos, em grande medida sim, eu diria, né, mas também a gente precisa ter a empatia, a compaixão, saber que algumas pessoas estão em descontrole dos seus atos, né, e não julgá-las tanto assim, né. Ó, meu pai e minha filha se perguntavam se eu não pensava neles, eu tentava suicídio, sim, eu achava que seria um alívio para todos, exatamente, né, então, é como é importante a gente não julgar, né, porque a gente não está na cabeça dos outros, né, e vejam que, e eu ouço isso com alguma frequência, assim, já ouvi muitas vezes, né, o quanto algumas pessoas, né, com ideação suicida, na verdade, queriam até ter um suicídio que não machucasse os outros, né, e para sair, e por ter uma questão de culpa, né, também é uma culpa junto, né, então, ok, cutucar espinhas, arrancar cutículas com a boca o dia todo, é uma forma branda de automutilação, de automutilação, talvez seja, mas não, não, mais ansiedade, né, não de borderline, sinceramente. Fer, parabéns pelo app, pela live, super tento responder todo mundo, gostaria que você tivesse mais espaço, e que o seu trabalho alcançasse mais pessoas, que bom, também estamos tentando, sou ótimo no meu chão, me nota aí, opa, para tomar uma hora cair. Quem é border, pode tomar ayahuasca? Pode, mas é, tem que ver com calma, né, isso também, ayahuasca, eu acho que dos psicodélicos mais fortes, mais, tem um potencial, assim, de dar uma, degrigolada, também tem que ter um pouco de cuidado, diria, são pessoas que podem reagir muito fortemente, não é que não pode, mas tem que fazer isso de maneira, cautelosa, com gente que sabe exatamente o que está fazendo, tem que ver a história de medicação, talvez um psiquiatra, que esteja acostumado com isso, mas lembrando, os psicodélicos estão vindo aí, com evidências científicas, mas também tem os seus riscos, então tem que cuidar, mas eu já iria mais para, cogumelo mágico, que é mais suave na parte, não é tão descompensador assim, pode ser usado em doses menores, também todas essas drogas, né, o sandabar, a minha sexualidade era florada, mas era para não me apegar, pois então, às vezes é uma questão assim também, às vezes pode ter uma sexualidade assim, mais de, instintiva, assim, e não tanto do, ou seja, não tanto do apego amoroso, como uma estratégia mesmo, de lidar com o vazio, com a dor, com o abandono, né, Edith, ótimo, está gostando do aplicativo, desbloquear, ótimo, é, fazer assinatura premium, né, quando será o próximo curso de IEM, em maio, em maio, Eliane, em maio, acho que 23, 24 de maio, está lá no, vai estar, ou se não está lá, vai lá no conhecerme, conhecer.me, você é muito sereno, obrigado, é, passa de forma tão amorosa, pois então, né, foi, que bom, né, assim, mas não era assim, né, foi depois de, de uma crise, uma dor muito profunda, né, que eu acessei as minhas questões mais profundas, e passei a ter mais contato com meus sentimentos também, muita coisa na carreira aí, de autoconhecimento, para me tornar mais, mais amoroso mesmo, né, e a IEM tem muito, né, dessa terapia de, é um amparo amoroso, é, sou dependente afetiva, ok, aham, meu, ó, então, pode mandar um direct ali, para conhecer o meu oficial, ver o que perguntou sobre o curso de IEM, Eliane, conhecer.me oficial, isso, ela, bom, ela acabou de responder, já ouvi, conheço uma, o que está tudo, ó, Laura Oliveira, conheço uma pessoa que está trabalhando seus traumas, e a partir disso, estudando e auxilindo pessoas, ela sabe muito bem, porque conhece o caminho da dor, exatamente, existe algo, eu me tornei muito melhor psiquiatra, depois de passar pela dor profunda, inclusive com dissociação, né, traumática, né, de você ficar fora do ar, e você se volta a foco, o que está acontecendo, né, então, é realmente algo que nos aproxima, né, quando a gente supera, senão a gente fica, é, durante alguns meses, eu fiquei tomado, né, por esse sofrimento, né, e daí não, não era tanto, mas depois que você consegue encontrar os caminhos de, solução profunda disso, de cura, né, realmente fica muito mais fácil, sou professor, já perdi o emprego por conta do transtorno, né, pois então, que difícil isso, né, Fer, é, como lidar, né, tentar processar isso, aprender com essa experiência, partir para a próxima. a característica principal do borderline seria o abandono, o abandono é um ponto muito importante na história dessas pessoas e o temor do abandono, né, e a sensibilidade, o abandono é um ponto importante mesmo, né, meu psiquiatra e meu chefe foram fundamentais para não ser exonerado, opa, que bom, já perguntei da ayahuasca, quando o borderline crise não aceita o contato físico, daí a gente fica só uma distância, que não avance demais, né, que não ultrapasse esse espaço dela, né, e procurar se autorregular, né, você mesmo se autorregular, em vez de querer ajudar, fica mais no amparo, esperando, né, a pessoa se autorregular, mas você se autorregula junto, e se você estiver conectada com essa pessoa, isso, né, energeticamente, afetivamente, emocionalmente, isso, né, visualmente, você vai ajudando essa pessoa a se encaixar de novo. Ó, a IEM permite uma viagem interna maravilhosa, a Irassema também é a IEMista, de mão cheia lá de BH, e outras técnicas também de terapias, então já temos mais uma pessoa de referência aqui, pra você fazer. Doutor, você faz terapia? Faz, já fiz muita terapia, e continuo fazendo hoje, duas terapias separadas, duas independentes, além de muitas coisas que eu leio, faço, online, enfim, né, terapia faz parte do meu, da minha rotina. Ah, o cachorro entrou na onda aí por causa da, já tinha machucado a mãe, ok, e o ex. sim, é comum, já respondi essa parte, ah, eu não vou, então, Rosana, você vai precisar ver a live gravada depois. Tomar as decisões é mais difícil pra borderline? sim, porque tem muita ambivalência afetiva, né, é um território de ambivalência, né, de polaridades, de ambiguidades, né, muito comum também questões assim, de, né, de sexualidade mais ampla, né, de sexualidade, experiências diferentes, então são, é um território mais, de um leque maior de comportamentos, emoções, símbolos, enfim, né, tudo isso é mais fácil. Você é pessoa que ampara-se, fique só com cuidado com pessoas que podem machucar a pessoa, né, deixa ela se acalmar, depois que o próximo, ou seja, tá, caselate, filó, fala a mesma coisa que eu falei, mais ou menos. Vai ficar salva live, o ápia é sensacional, aplicativo, ótimo. Despersonalização e desrealização são manifestações dessa dissociação, que eu falei de estar nesse estado bem fora, que você fica, fica sem saber o que está acontecendo, fica meio à parte, né, meio à parte. Eu com a Ayahuasca vivi, ó, Débora Pérez no Tantra, eu com a Ayahuasca vivi sentimentos extremos de êxtase, imersão e feridos extremamente doloridos. Correu tudo bem, mas acredito que faltou um apoio terapêutico no processo. Débora, muito bom isso que você está falando, então você teve um benefício da Ayahuasca, mas percebeu também o quanto é importante ter esse apoio técnico, né, eu diria que é muito importante realmente estar no lugar com pessoas que saibam o que está fazendo, é uma experiência. cheguei agora o que é a IEM, a abordagem integrada da mente, a técnica de processamento de memórias que eu criei, ou que foi sendo criada por mim, porque na verdade é o em mim, não sei como é que foi esse processo, uma coisa meio estranha de contar, mas ela foi surgindo. Então, a mudança repentina de humor, né, é uma característica do borderline, por causa dessa sensibilidade emocional muito forte, né, e há gatilhos internos também, né, pode ser gatilhos externos, pode ser gatilhos internos, daqui a pouco lembrou de uma coisa traumática, ou, né, memórias, flashbacks, assim, coisa que veio e a pessoa começa a reagir emocionalmente ao que lembrou, né, e não exatamente algo ligado a um gatilho externo óbvio. Então, eu faço, eu faço algumas coisas, enfim, eu faço terapia pontualmente, e eu faço, a gente tem alguns grupos também que eu faço, em maio vai ter um grupo de terapia de grupo também, que eu vou conduzir, mas isso vai ficar mais lá no, seguindo o conhecer.me.oficial, conhecer.me.oficial, e o meu arroba de ogular oficial, eu vou falar desses grupos de terapia que eu vou fazer também. Eu uso vínculo, vínculo é a correção do símbolo, se tem algum transtorno, eu já tive transtorno de terapia pós-traumático, né, com quadro associado depressivo, assim, bastante intenso, né, superei. E tem minhas coisinhas de personalidade, eu já fui bastante narcisista também, eu diria assim, um perfil narcisista, depois essa crise emocional quebrou o meu narcisismo, foi bem, pum, em cima dele, inclusive, e isso abrandou bastante também. E rouou unha, infelizmente, já fiquei uns oito, dez meses sem rouer unha, achei que tinha parado, né, alguém que falou das cutículas aí também, então o que eu digo é, né, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que há, é uma característica que eu ainda não consegui, liberar totalmente ainda, apesar de não ser super intenso, mas ainda é uma manifestação, ainda é um resgate que eu tenho, um momento de estresse, ansiedade, no meu caso acho que tem a ver com conter a raiva, né, de não manifestar a raiva quando eu estou com raiva, como as garras. Estou lendo o Imersão, inscrito no Imersos da Imersão, né, ótimo, vai ter, já está fechado as inscrições, né, mas quem sabe a gente faz um próximo também, mais adiante. Então já falei dos meus transtornos. Iracema já tive experiências incríveis a compartilhar minhas próprias dores durante o atendimento de IM, ótimo, conexão gigantesca pelo mergulho compartilhado, eu acho que é muito bom, né, aliás, os estudos mostram que o terapeuta que se revela, isso é muito terapêutico para o paciente, ao contrário da visão psicanalítica, que diz que o terapeuta, né, o que é uma linha, né, obviamente a ser respeitada. É muito importante, né, o terapeuta não é superior, né, enfim, mas é uma pessoa que está disposta a olhar para as coisas que são desagradáveis e pesadas, né, e ainda mais ainda se for, tiver essa vulnerabilidade, né, como a Iracema acabou de falar, né, ninguém está aqui procurando a perfeição, né, procuramos a nossa humanidade mesmo, né, que é deliciosamente imperfeita mesmo, né. Amo o síngulo, que bom. Ah, meu filho tem... Ah, é, lamento pelo seu filho, Rosana. Eu sempre quis conhecer a voz por trás do síngulo. Sou idiota. Sou eu, Mário. Prazer. Que bom. Você faz barras de axis, Diogo? Já fiz o curso, inclusive, com a minha mulher, que é de barras de axis, a Iracema Barreto, que também é. Já fiz algumas sessões, sim, algumas sessões de barras também gosto de fazer. Eu gosto bastante da sensação. Gosto e... Na área de meditação, eu gosto da meditação não dual. São os glimpses, são as experienciazinhas, assim, durante o dia que você faz. Muito bem. Vai ficar salvo, sim. Usei o cinco dois anos, todos aqueles dias que estou bem depois de tudo que estou passando. Ótimo. Fazia terapia, PSQ, não sei o que é. Quis me dar uns dias de afastamento do trabalho. Ó, psiquiatra. Mas fiquei com medo e pedi para esperar. Medo de perder o trabalho. É. Tem coisas assim que são difíceis também. É normal, depois de uma crise de raiva, não lembrar depois das coisas. Pode acontecer, sim. Você vai para um estado meio... meio diferente, assim, né? Meio tomado, né? É a integração, né? Eu posso cuidar com a experiência psicodélica. Exatamente, Jana. É, talvez tenha faltado um pouquinho ali, né? O símbolo chegou na hora certa, não é a vida. Que bom. Fazendo as notificações diárias, a corujinha. Quando o bórdia tem filho, pode piorar o quadro? Durante a gravidez, eu digo até... Acho que pode até melhorar, eventualmente. Porque a gravidez, ela é fortalecedora da mulher. Biologicamente, fisiologicamente. Mas é importante muito cuidar o pós-parto, né? De depressão pós-parto. Pode ser um risco maior. E é muito bom, ou seja, é muito bom tratar nesses aspectos pessoais para que a maternidade seja mais leve, mais tranquila. Quanto mais uma mãe se trata, mais benefício para o seu filho, para a sua filha. A Laura Gutmann é uma autora muito importante nessa área também. O Sandabar, para mim, a Ayahuasca foi muito legal em todos os sentidos, mas fui três vezes, parei por opção. Então, vejam, quadros, relatos bons de Ayahuasca. Por que a terapia é tão caro, não deveria ser mais acessível? Tem terapeutas de todos os custos, né? Mas, às vezes, vale a pena pagar um terapeuta mais caro que seja mais resolutivo, né? Mas também não adianta ser caro e não resolutivo, né? E tem terapeutas mais baratos que são muito resolutivos, né? Então, qualquer coisa escreve lá para conhecer.me, ponto oficial, que a gente ajuda. O que significa as cores do símbolo do símbolo? Olha, só perguntando para o Gilberto, que é o nosso designer. E, para mim, um gênio, uma cabeça privilegiada. Mas é a paleta de cores que ele pegou, não sei exatamente se tem algum sentido. Alguém, esses dias, disse que pareciam as cores dos chakras. Achei interessante. Então, Pris, Zebra, quero voltar, sorrir, ter vontade de viver. Então, Pris, me ajuda. Começa lá no símbolo. E procura uma terapia de prefeição das duas coisas. Olha, Lélio, tem bactéria na unha, Eca. Pois eu sei, mesmo assim. Uhul, né? Se bem que bactérias não são só más, né? Detor com a pandemia. Meu filho de 6 anos tem cuido a unha dedinho indicador e ficou muito nervoso quando eu tiro o celular dele. Será que fiz errado? Não sei, querida, só vendo. O comportamento com a unha é uma estratégia, entre aspas, de autorregulação, né? Assim como uns comem. Cada um, existem muitas maneiras de fazer isso, né? Eu lamento. Muitas pessoas acabaram de, pararam de ruer a unha fazendo o símbolo, né? Mas eu, que faço conteúdo, não consegui ainda, né? Mas, chegarei lá, chegarei lá. Terapeuta não é santo, né? Tá mais pra pecadora, aliás, né? Exatamente, Jana. A gente, a gente tá lá, né? Mergulhadão, né? Nas coisas que não são tão agradáveis, né? Ó, sinergia astral, sudo access também. Access tem umas coisas muito legais, né? O que acho dos tratamentos psicológicos associados aos sinógenos? Sou muito a favor, Jeff. Tem que saber dar e tudo fazer, como fazer, né? Nara, que bom ouvir você. Sou terapeuta e isso que você diz de o terapeuta se mostrar como um ser que também tem suas questões. Isso ajuda muito no processo do que nos procuram. Que legal, Nara. Nara, talvez você queira e goste de fazer o meu curso de AIM, abordagem integrada da mente. No conhecer.me oficial é uma viagem, né? Algo muito legal as pessoas. Aqui tem várias. Leila, não falei de você como AIMista? Que a Leila é uma profissional diferente, né? Dentista e AIMista. E se você tem alguma questão emocional junto com seus problemas, né? O trauma, ela tem muito trauma de dentista e tal, né? Qualquer uma dentista que sabe regular você na hora é a Leila. Leila Rosa aqui. Leila, na verdade, né? Existe... Vida antes e depois do síngulo, né, Leila? Que bom, querido. E AIMista. A Memórias da Katia. A IEM é mais voltada para traumas. Traumas, dramas, tramas, malhas, trevas, tralhas, lamas, travas. Tudo isso aí. A IEM entra em todos os aspectos da mente humana. E processa isso para resolução rápida, profunda. Sim, então a IEM, ela entra também como um processo também de resiliência. Muito bem. Eu respondi, mas a conhecida oficial já estava respondendo. Sempre digo meus clientes, que bom, Nara. Quem sabe a gente vai se encontrar. E tem terapeutas caros que se dispõem a fazer trabalhos sociais. Exatamente, né? Muito bom. Vale a pena pedir ajuda. Conversamos, conseguimos muita coisa boa, já tive muita ajuda. Que bom, Débora. Que boa lembrança. Eu acho lindo o símbolo do síngulo. Que bom. Manda uma corujinha, Diogo. É ótimo. Vou ver o símbolo sim. No momento faço barra. Ótimo. Sobre crise psicogênica, né? Crise psicogênica é um quadro tipo dissociativo. Na verdade, que se manifesta mais como uma crise epilética, né? Tipo epilética, né? O organo símbolo ajuda muito dia a dia. Já dormiu em uma terapia? Acho que não. Vamos seguir no prêmio. Ótimo. Cupom SOSCOVID também está ativo para quem quiser aproveitar. É até dia 15 de maio. Nara Access, Reiki Constelação. Conhecer-me oficial o site. Exatamente. Conhecer-me é o site. E conhecer-me ponto oficial é o Instagram. O símbolo tem-me destravado emocionalmente. Como tratar? Tem que olhar. Processamento de memórias, eu diria. Vai para os eventos prévios ao início das crises epiléticas psicogênicas. É lá que está o fundo da barba. Ó, Nara falando do curso. Quem sabe... Vamos lá, né? Vai ser bárbaro. Márcia, também da IEM, pediatra. É uma pessoa que eu adoro, querida. Ó, na próxima vez eu vou te processar para parar de olhar unhas. Acho que vamos ter que fazer isso. Fazer uma inversão de papéis, né? Muito bom. Trava-língua, não sei o que é. Eu sei o que é trava-língua, mas não sei o contexto em que aparecer. Amei o trava-língua. Amei o trava-língua. Agora não entendi mais. Sou cadeirante e terapeuta integrativa, artes e tetahealer. Que legal, Márcia. Interessante, hein? Que bom. Amo muito do meu trabalho. Quem pode se tornar terapeuta? Amei todos os profissionais de saúde. Pessoas que cuidam de pessoas. Inclusive, coaches, terapeutas holísticos. É aberto a pessoas que cuidam de pessoas e curadoras. Já uma Camila, querida. Manfredi. Tudo bom? Saudades, querida. Ó, Leila. Amei é vida. Mergulho em si mesmo, pois em nós mesmos está a cura. Exatamente. O terapeuta é um facilitador do encontro da pessoa com a sua própria cura mesmo. Os seus recursos. Obrigado, Vanessa. Que bom. Acho que é isso aí. Bom, quais sintomas de borderline estão lá no começo da live. Gente, não sei se alguém aqui, já estamos com uma hora e meia de live. Não sei se alguém pode querer falar. Ô, Sando da Barra, eu vou te convidar aqui. Não sei se você quer falar comigo aqui rapidinho. Vamos ver se alguém fala comigo. Meu sonho é fazer a IME com o Dr. Diogo. Então eu faço. Muito bom. Vamos ver se chegamos aqui com a Sanda. Estamos no escuro com ela. Espero que você não tenha sido pegada de surpresa. Ou foi pegada de surpresa. Aquela coisa do ao vivo. Por via das dúvidas, eu vou te excluir. Porque você não está se manifestando. Então eu vou te remover. Você me diz se você quer voltar. Porque eu não sei nem como é que funciona esse negócio aqui. Então vai que eu entrei num ambiente não desejável. Acende a luz, pois então. Vamos ver quem mais quer falar comigo aqui. Que já teve um quadro de borderline. Então, apareceu de novo a Sando da Barra. Escreva aqui para eu ver. Nesse chatzinho aqui. Ou manda a solicitação. Agora que eu estou vendo de novo que tem a... Vou de novo com a Sando da Barra. Também tem os retiros. Exatamente. O retiro de... Comigo. São quatro pessoas que eu atendo dez horas no sábado. E também é muito antes e depois também. Pois então, Sando da Barra. Estou aqui. Te chamei, mas está escuro. Não estou enxergando. Será que não está invertida a tua câmera? Ou alguma coisa assim? Você fala... Você quer falar com a gente? Oi? Opa! Ai, meu Deus, meu Deus. Faz um soco aqui de tão alto que ficou. Tudo bom? Ah, eu tenho a voz super alta mesmo. A intensidade da própria voz, né? Aham. Eu tenho a voz assim mesmo. É, por isso que eu digo. A gente já saca a personalidade da voz. Querida, obrigado por estar aqui. Diogo, para mim é um prazer imenso. É um prazer imenso. Que bom, querida. É um prazer imenso. Tu não tem ideia o que o síngulo está fazendo comigo. Que bom. E por que a gente não está conseguindo te enxergar? Você que não quer ativar a sua câmera ou você... Não, eu não sei como fazer isso. A parte de baixo do vídeo, onde eu deveria estar aparecendo, ela está escura para mim. Mas vamos continuar com a voz mesmo. Não tem problema. Conta um pouquinho da tua aventura aí com o síngulo. Como é que era? Enfim, me conta um pouquinho de ti e a gente conhecer um pouquinho melhor. Então, Diogo. Eu não sei se tu lembra na outra live que eu comentei que quando eu fui perdendo os meus parentes eu fazia vídeos. Ah, lembro vagamente, sim. Tá, é que ali eu estava aparecendo como Márcia. Ali eu estava aparecendo como Márcia. Tá. Agora eu entrei com o outro Instagram. Tá. Diogo, assim, há 10 anos eu fui diagnosticada borderline. Você está com que idade agora? 54. Tá. Mentira, 55. 55. 55. E quando eu fui diagnosticada, eu me assustei porque eu sempre tive a ideia, quando a gente fala em transtorno, eu sempre tive a ideia que a gente estava falando de uma pessoa completamente desequilibrada, descontrolada, problemática. E ao mesmo tempo que na minha juventude eu fui assim, apesar de nunca ter usado drogas, bebida, foram duas coisas que eu acredito que seja a mão de Deus mesmo, né, porque os meus irmãos, meus dois irmãos eram drogados, alcoólatras, um morreu de cirrose, o outro foi assassinado, né, e mesmo nesse meio eu nunca tive nenhuma curiosidade. Eu fui usar maconha com 45 anos, após essas perdas todas, pai, mãe, filho, irmãos, é que eu fui usar maconha porque eu estava apavorada com a ideia de nove remédios, né. Sim. E onde é que o símbolo entrou? Eu estou usando o símbolo há quatro meses, tá? E toda a evolução que eu tive, que eu considero, porque eu acho mesmo que foi uma evolução, eu estar aqui, né, depois de todas essas perdas e tudo isso, o símbolo está me ajudando nos relacionamentos mais próximos. Eu conseguia ter controle em muita coisa, consegui ter controle, mas eu não conseguia me relacionar com a minha filha. O meu marido, até hoje, eu nunca quis que a gente viesse morar juntos, porque eu tinha, eu tenho medo, né, eu ainda tenho muitos medos de mim, assim. Mas há cinco anos eu não tenho uma crise. Que bom! Agressiva, não. Com a minha filha eu tinha muito de palavras, até começar a usar o símbolo. E eu sempre digo que o que me encanta, assim, é a forma como o símbolo te dá o... Para. Para. Pensa. Olha, né, é automático agora. Isso é automático. Quando a minha filha faz alguma coisa que eu considero, em outros momentos, que eu me agredia e eu xingava para magoar mesmo, né, hoje eu simplesmente deixo passar, pego o símbolo, porque não adianta tu deixar passar e não trabalhar, né? Sim. Mas eu consigo não responder na hora, porque a minha impulsividade sempre foi muito grande, eu consigo não responder na hora, vou para o símbolo, então num outro momento eu abordo o assunto com ela. Que espetáculo! Maravilha! Que coisa espetacular! Isso é uma mudança radical. Sim, sim. E o meu atual marido, ele tem problema com o alcoolismo, né, ele não é uma pessoa agressiva, ele faz mal, o grande mal ele faz é para ele mesmo. E eu xingava muito ele. Como muitos de nós. É, é que como eu nunca usei álcool, nunca fiz uso de álcool. Cada um faz mal a si mesmo de muitas maneiras diferentes, isso que eu quero dizer. Claro, claro, claro. E eu ficava muito indignada, assim, porque eu tomava para mim, sabe, aquilo que ele faz. Eu enxergava a dor dele quando ele ia para um copo de bebida, eu sabia o que estava doendo nele naquele momento. E como isso doía em mim, eu xingava ele, porque eu não queria sentir aquela dor que eu estava sentindo por ele. Então eu xingava ele, eu dizia horrores para ele. E agora? E pela sensibilidade, agora, nossa, ele está impressionado comigo, porque hoje eu acolho ele. Qual? Eu acolho, é. Espetáculo, é uma coisa totalmente incrível. essa mudança, espetáculo. Sim, sim. Diogo, assim, ó, é libertador, é libertador. Quando eu comecei a fazer a terapia do símbolo, eu não conseguia reviver as emoções do processamento de memória. É duro, né? Eu não conseguia. Eu não conseguia, para mim, assim, até teve um comentário que eu coloquei no Instagram, que as janelas da alma, eu comecei a fazer fumando e tomando cafezinho, porque eu não queria me aprofundar nas janelas da alma. Mas que bom que você, mesmo assim, foi tentando, me parece, né? Foi se aproximando desse processo, me parece. Sim. Quando teve a live do transtorno, para te ver como o efeito é rápido, quando teve a live do transtorno, eu comecei a ver um monte de gente falando nas janelas da alma. E aí eu falei, cara, para mim não fez nada, né? Eu vou fazer de novo sem cigarro e sem cafezinha, né? Ai, Diogo, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Quando você mergulhou, foi muito forte, pelo que eu vi muito do tomador. Foi, foi. Foi, foi muito forte, muito forte. E teve uma questão também, que desde que meu filho morreu, eu só tinha sonhado com ele uma única vez. Em que eu entendia como ele me culpando, porque nós estávamos brigados, né? E eu entendia como ele me culpando. Quando eu fiz o do sono, o dos sonhos, Diogo, a culpa estava toda em mim. Era eu que me sentia culpada. Ah, claro, ótimo. Sabe, aquilo ali, assim, ficou muito claro, muito claro para mim, assim. E tu te liberta, sabe? São pedacinhos que tu vai liberando, sabe? E, nossa, Diogo, assim, olha, não tem palavras para te dizer, assim, o que o símbolo está fazendo. Você já deu muitas palavras bem precisas da incrível mudança de comportamento que você teve, de padrões comportamentais de décadas, que você mudou em meses. Parabéns, parabéns, querida. Você está de parabéns. E o que mais tem pela frente ainda são quatro meses. Eu digo que você está numa fase de consolidação agora dessa melhora, e agora vai desenvolvendo habilidades cada vez mais. Sim, eu nesse momento, nesse momento eu diria assim, ó, o símbolo já está aprovado, né? Já foi aprovado. Agora eu tenho que me atirar, né, de cabeça em todas aquelas coisas que, uma coisa, por exemplo, eu não consigo lembrar. Tem processamentos de memórias que eu não posso fazer, porque eu não consigo ter nenhuma lembrança. Talvez tenha algo deslocado. Sim, eu tenho muita, além de eu ter tido, não problemas extremos com a minha mãe, a minha mãe não existia, ela não existia como pessoa. Entendi, entendi. Então eu sei poucas coisas sobre a gravidez dela. Eu sei que o meu pai teve apaixonado por uma mulher no ano que eu nasci. Eu não sei como isso foi pra minha mãe. Eu sei que com dois meses eu tive uma alergia ao leite materno, que eu nunca tinha ouvido falar nisso, né? E então que eu acredito que seja, já fosse um sentimento de rejeição. São as origens mais precoces, provavelmente, do teu quadro. Isso é passivo de ser processado. Se você tiver abertura pra fazer uma sessão de AIM, que a gente falou de vários terapeutas de AIM, eu acho que valeria muito a pena pra você. pra entrar nesses aspectos mais precoces. Eu quero muito. Eu só tô me organizando financeiramente, né? Porque esse é o... Mas eu vou te falar, primeira coisa, não tô falando que você tem que fazer uma terapia de AIM prolongada. Tô falando aí de, sei lá, dependendo, tem terapeuta de 150, 200 reais, muito bons. E você pode fazer uma sessão por mês, uma sessão a cada três semanas. Ou seja, que não é algo que vai apertar tanto o orçamento. E aquela coisa da terapia, né? Na verdade, é um investimento... O retorno do investimento é absurdo, né? Então, emocionalmente e até financeiramente. Então, vai lá na... Fala lá com a Suzana, na Conhecer-me, pra ela te indicar uma terapeuta, pra entrar nessas questões precoces, que eu acho que você vai ter um benefício muito grande, além de tudo que você tá fazendo na AIM. Tá bom, querida? Muito bom te ouvir. Tá bom. Ouvir dessa história. Parabéns. Que espetáculo. Ai, eu que te dou os parabéns, assim, a tia, toda a tua equipe. Eu também tive umas conversas com a Lu. Foi maravilhoso. Foi bem na época que eu fiquei sabendo que a minha filha tava grávida de novo, que eu tava... Há bem pouco tempo isso, assim. Eu tava bem apavorada. E, nossa, a Lu foi show. A Lu é espetacular. A gente tá entrando em breve, não sei quando, mas daqui a pouco vai ter a Lu como apoiador emocional pra todo mundo, né? Você foi uma exceção ali de uma ação que a gente fez, né? Acho que eu vi... Eu lembro, pela tua voz, eu me lembro do teu vídeo. Sim, sim. Quando tu mandou o vídeo, né? Eu lembro... Eu sei que você... Eu mandei. Não tô conseguindo enxergar, mas eu sei bem como você é. Querida, muito obrigado, mais uma vez, pela ser relato incrível e que continue nessa jornada maravilhosa de autocura e, quem sabe, mais adiante, a gente venha falar pra saber os teus próximos meses, como é que foram e como é que vão evoluir. Parabéns, querida. Sim, beijo. Beijo pra todo mundo. E, assim, ó, os borderline não precisam se assustar. Quando a gente chega no caminho, quando a gente percebe que é o caminho, já vem uma calma muito grande. Maravilha. Que lindo. Que muito inspirador pras pessoas. Legal, querida. Um beijão pra você. Beijão. Tchau. Tchau. Muito bem. Ah, que boa. Deixa eu te chamar, Fer. Eu não sei se você está aqui ainda. Fer, vou tentar te chamar aqui. Transmitir ao vivo com o Fer Pangone. Vamos ver se você está aqui, se você aparece. Aqui, apareceu. Vou me chamar por aqui. Veja, né? Quatro meses. Opa! Eu não acredito. Que tal, querida? Tudo bom, Fer? Fer? Tudo bem, doutor. Como é que eu te chamo? Fer? Pode me chamar em Fer, não tem problema. Tudo bom, Fer. E aí, você fala de onde? Oi, doutor. Eu sou de Jundiaí, São Paulo. Jundiaí, eu tenho um amigão, um irmãozão meu querido de Jundiaí. Me fala um pouquinho de você, você com o símbolo, como é que tem sido. Olha, agora você está cheia de pintinhas. Estou tentando dar uma melhorada aqui na minha cara, doutor. Não, querida. Estamos aqui com a nossa humanidade deliciosamente imperfeita. Isso mesmo. Eu aceito a minha humanidade. Eu aceito a minha humanidade. Foi um dos que viraram muito o meu mantra, sabe? Ótimo. O símbolo foi um aplicativo que eu descobri em 2017. Eu tenho 22 anos. Lá no começo, então, a gente lançou em 2017. Então, você já desde o começo. Eu descobri o aplicativo. E, na época, eu estava passando por alguns problemas de relacionamento com o meu ex-namorado. E ele sempre falava pra mim, você precisa fazer terapia, você precisa se cuidar, você precisa fazer mindset, autoconhecimento. E aí, eu comecei a buscar por isso, né? Só que eu não gosto muito dessas coisas assim de internet. Tipo, tem muitos canais de mindset, de várias questões assim, né? Que ensinam muitas coisas, mas eu acho que cai muito pro lado, sei lá, mais do coach, né? Aí, quando eu vi um aplicativo que foi desenvolvido por um professor universitário, né? Da UFR, eu fiquei tipo, meu Deus, deve ser uma coisa super confiante, né? Não, é qualquer coisa. E aí, eu fui saber um pouco sobre o senhor, né? Conhecer o teu trabalho, comecei a usar o aplicativo, uso até hoje. E, de início, foi excelente, porque me ajudou muito com a ansiedade, que era uma coisa que eu sofria demais no começo, assim, eu tinha muitas crises de ansiedade. E, até então, eu sabia que eu tinha alguns problemas. Eu fui comentando aqui, né? Na live, falando um pouco sobre as minhas dificuldades. Eu sou filha de pais divorciados, fui diagnosticada com fibromialgia aos 18 anos. E todo mundo sempre falou pra mim, nossa, fibromialgia não é uma coisa pra uma menina, né? E, geralmente, é algo caracterizado pelo emocional. Então, você tem que tratar primeiro o ser emocional, pra depois buscar uma alternativa que consiga melhorar a tua qualidade de vida. E eu procurei por muitas coisas, né? Inicialmente, comecei a tomar muitos remédios. Passei muito mal, porque, nossa, antidepressivo e remédios controlados acabam com a nossa saúde, né? E eu já tinha... Eu era muito nova, então, eu tinha muito medo, assim, de tomar remédio muito novo, de ficar dependente. Minha família tem esse medo até hoje. E aí, então, eu comecei a fazer terapia no começo do ano passado. Então, você começou o símbolo em 2017 e uma terapia no começo do ano passado. Isso, porque o símbolo me ajudava muito. Inclusive, com o principal problema que eu tive, assim, durante toda a minha vida, fora o divórcio dos meus pais, que é o trauma de abandono que eu tive da minha mãe. É um trauma em que eu vivi uns 10 anos de idade, mais ou menos, e depois eu fui reviver aos 19, aos 20. Se eu não me engano, 10 anos depois eu fui reviver. E aí, por isso que eu procurei a terapia. Você foi reviver como? Um outro abandono ou também da mãe? Não, foi um novo abandono da mãe mesmo. Um novo abandono da mãe. Sim, ela me colocou pra fora de casa. E aí, foi, tipo, mais ainda uma sensação de abandono. Isso. Por que que eu falo que o símbolo sempre foi muito importante pra mim? Principalmente pela técnica de processamento de memórias dolorosas. Porque eu sabia que eu tinha esse problema, né? Mas até então eu não entendia que, na verdade, não era algo que eu tinha. Mas era algo que colocavam dentro de mim. Então, por viver na situação de pais divorciados, né? De alienação parental, eu saí da casa da minha mãe pra ir morar com o meu pai. E eu cresci ouvindo por muito tempo que a minha mãe tinha me abandonado, que ela tinha me largado na casa do meu pai pra arrumar uma outra família, pra ter um outro símbolo. Então, assim, foi mais um veneno que as pessoas criaram do que algo que realmente aconteceu. Existem os fatos, existe o que se fala dos fatos. As opiniões, né? Existe o julgamento nosso e dos outros sobre o que se fala dos fatos e sobre os fatos. São várias camadas que vão se acumulando. E a maneira como a gente apropria isso, né? Porque eu acabei deixando isso criar marcas muito grandes na minha vida. Inclusive que atrapalharam completamente o meu relacionamento com a minha mãe. E até eu ter maturidade suficiente pra entender que minha mãe fez o que ela podia fazer no momento que ela... Com os recursos que ela tinha, com a maturidade que ela tinha. Ela entendeu a minha vontade, ela me respeitou, assim, sabe? Quando eu abri meus olhos e percebi, realmente, foi muito doloroso. Como eu falei pro doutor, eu tive que fazer a técnica umas três vezes. É, pra realmente aceitar e pra realmente entender, tipo... E é uma coisa louca, né? Eu falava muito isso pro meu ex-namorado. Eu falava, meu, é louco. Porque eles colocam um negócio no... Um barulhinho de mar. E tu ouve. E as coisas começam a vir na sua cabeça. Você começa a realmente lembrar tudo que você viveu. E aí, do nada, você tá chorando sozinha num quarto. Teve um dia que eu tava fazendo a técnica. E aí, meu irmão entrou no quarto e disse que eu tava, tipo, chorando, assim, soluçando. E, tipo, ele ficava meio... Tá como você não sabe, né? E eu tava lá e... Assim, é um processo muito interno, sabe? E você sentindo que esse movimento de choro, de soluço, é um movimento que vai te levando a algo resolutivo, né? A gente julga... É isso, a gente julga muito. Parece que na sua cabeça, parece que na sua cabeça, tudo que era um nó começa a se desfazer. Exato. Vai se desenrolar. Então, assim, eu senti um... Algo, assim, muito libertador. Isso transformou completamente a minha relação com a minha mãe. Uau! Depois que eu entendi que a minha mãe lidava, teve a vida dela, a criação dela, fez o que ela podia fazer na época pra poder lidar com a situação que ela vivia, né? Que todos nós vivemos, acho que um divórcio, ele não acarreta só o homem e a mulher, mas trata a família inteira, né? Assim, eu falo que os meus avós sofreram, eu e meu irmão sofremos. E é bizarro, né? Porque eu sofri de uma forma e meu irmão sofreu de outra completamente diferente. Sim. E hoje eu entendo muito que, assim, foi uma fase, passou, e a gente se dá super bem, né? Principalmente aquela questão das linguagens do amor, né? A minha mãe, ela tem um jeito de lidar com algumas coisas, eu tenho outras. E quando eu tive maturidade pra entender isso e saber que, não, minha mãe é assim, tá tudo bem, eu vou fazer o que eu puder pra ter uma relação saudável com ela, e o que ela faz ou deixa de fazer tudo bem, nunca vou cobrar ela disso, foi algo muito satisfatório pra mim. E o principal que me ajudou muito, né? Porque eu tô nessa transição, nessa hipótese de diagnóstico entre a bipolaridade e o border, foi perceber essa questão da minha autoestima. Porque eu já tinha percebido isso com símbolo. Quando eu comecei a fazer o aplicativo, as sessões do aplicativo, eu fiz o de ansiedade, e aí logo eu fui pra insegurança, né? E depois fui pra autoestima. E na autoestima, eu percebi, assim, que a minha insegurança, principalmente com a questão do meu relacionamento, era completamente lidada com aquilo que eu tava sentindo, com a imagem que eu tinha de mim mesma. Perfeito. Então, eu não me permitia ser amada, porque eu enxergava de uma maneira como se eu não fosse digna de ser amada, sabe? Era bizarro, e hoje eu percebo, hoje eu não namoro mais com esse rapaz, mas a gente é super amigo, e ele acompanhou todo esse processo junto comigo, e eu falei, cara, nossa, eu tinha umas piras, umas loucuras, assim, sabe? Umas crises. E é normal, a gente tem dias de pira, de crise, e que a gente se sente mal, que a gente não gosta da nossa aparência, que a gente quer usar um filtrinho no Instagram, que a gente tá fazendo live. Mas, graças a Deus, eu tô me aceitando cada vez mais, e entendendo cada vez os meus dilemas, e a pessoa que eu sou, né? Eu tinha o cabelo longo e escuro, e aí, assim, quando meu pai viu, eu tava cada vez mais cortando cabelo, e agora a ruiva, minha família ainda estranha um pouco, e uma questão que eu lutei muito, né? E luto até hoje, porque eu gosto de usar as redes sociais pra expor esse lado da saúde mental. Porque eu sofri muito, muito, desde nova, né? Eu perdi o emprego, eu sou professora e perdi o emprego por questões relacionadas a cunho psicológico, né? Porque eu tive que ficar afastada. Eu tentei me matar várias vezes, e meu psiquiatra acabou me afastando do trabalho. E a empresa, tipo, a escola, no começo eles super me apoiaram, super, nossa, relaxa, a gente tá com você. A psicóloga da escola super me ajudou, mas depois eles não perderam a oportunidade de acabar me mandando embora. E as pessoas sempre falam, nossa, e como que você vai falar disso numa sociedade atual, né? Porque se você falar isso, expor isso em qualquer rede social, você não vai arrumar o emprego. As pessoas vão te chamar de louca, as pessoas não vão querer confiar filhos nas suas mãos, né? E eu acho que é por isso que é tão importante a gente falar sobre saúde mental, e por isso que eu acho que é super importante. Eu já mencionei o símbolo em várias vezes, em várias stories que eu gravo às vezes pra falar sobre saúde mental, e indico pras pessoas que me procuram, porque realmente me ajudou, e porque eu acho que a gente tem que ajudar, a gente tem que ter consciência de saúde mental, que é uma coisa que realmente importa. Não adianta a gente fazer milhões de campanhas quando for setembro amarelo, ignorar a taxa de suicídio gigantesca que a gente tem no Brasil durante todos os meses do ano, né? Eu só queria te agradecer, doutor, de verdade. Que coisa linda, olha. Te agradecer pelo seu trabalho, te agradecer por você se permitir, ter construído algo tão incrível, e tão próspero, algo que realmente trouxe mudança, acredito que não só pra minha vida, mas pra quem também tá ouvindo. toda essa promoção de autoconhecimento e de valorização do nosso eu interior, de aceitar a nossa humanidade, de aceitar quem a gente é, e isso inclui todos os nossos transtornos, os nossos exageros, as nossas qualidades, e muito obrigada mesmo, doutor. Você é muito fofinho. Ah, querida, e você também. Olha só quantos comentários lindos que você suscitou aqui no pessoal. Mas eu falei pra você que eu sou boa de merchan, doutor. É, mas você, além disso, tem um brilho, tem uma coisa que você, parece que realmente conseguiu virar dentro de você, que é não ser refém da sua história, refém do seu passado. Tá com esse protagonismo, né? Pegando as rédeas. Tô no certo de nada, doutor. Tô na jornada de aceitar. Tá na jornada, é o caminho, é o caminho de cura. Eu olho pra Fernanda de 2017, a Fernanda de hoje, e eu vejo que tô no caminho certo. Espetáculo, maravilha. Estou muito impressionada. Fiquei também muito encantada com a tua percepção tão profunda de ti, das consequências e o que fazer com isso. Um ano de terapia, doutor. Quatro anos de pílio. Muito bom, olha. Tá no caminho, espetáculo. Toda semana fazendo lá o... Nossa, isso me ajudou muito, gente. A autoavaliação? É, autoavaliação. Toda semana fazendo autoavaliação. Uau. Assim, todas essas questões próximas, quando eu cheguei a realmente ter contato com a psicoterapia e o meu psiquiatra, eu percebi que eu tava muito clara, né? Quando eu ouvi a palavra bipolaridade, eu confesso que eu não fiquei muito feliz. Todo mundo, as pessoas gostam muito de banalizar alguns. Eles olham pra você, tipo, de qualquer forma, e falam, você é bipolar, eu ficava não sou. Eu diria assim, se fosse pra te dar um diagnóstico, eu te diria assim, você tem ciclotimia. Secundária a essas adversidades de vida. Esse seria o diagnóstico, ou seja, hoje você, quando foi se apresentando com essa oscilação, com essa sensibilidade emocional exacerbada e tal, isso claramente tá ligado a um histórico de eventos difíceis que você, enfim, né, foi acumulando dentro de você. E pronto! Teve um, inclusive, que eu descobri, lógico, com a ajuda do meu terapeuta, mas que eu tive uma grande questão com símbolo, que é naquela sessão de autobiografia. Eu descobri um abuso sexual da minha adolescência naquela sessão. Que tava escondidinho? Eu fiquei assim, muito escondidinho, e teve um gatilho. E aí eu pensei, gente, será que isso já aconteceu comigo? E assim, tem toda aquela questão de aceitação, de você entender que aquilo aconteceu com você. Eu tinha 14 anos, né? Então, assim, e eu odiava a pessoa. Eu tinha contato ainda com essa pessoa. E quando eu via aquela pessoa, eu ficava, tipo, eu tinha vontade de vomitar, eu queria chorar. E todo mundo falava, nossa, esse amor é embustido, né? Porque foi um namorado, mas assim, foi o primeiro namorado que eu tive. Ele era muito mais velho que eu, e não soube me respeitar. E quando eu percebi, assim, eu falei, cara, assim, eu passei por essa situação, foi um choque. Mas foi nessa jornada de... Analisando toda a minha... Todos os eventos, né? Que aconteceram desde a minha infância, adolescência, até chegar agora... Que bom! Na minha virtude, que eu consegui perceber, né? E eu falo que toda essa maturidade com questão em saúde emocional, né? Veio graças ao símbolo. O símbolo veio como o primeiro passo. Que bom, querido. Para mim. E eu agradeço muito, de verdade, doutor. Que prazer te conhecer. Que espetáculo. Que prazer também. Que lindo ver isso acontecendo. E você realmente encantou a mim e a todo mundo aqui, hein? Que espetáculo. É muita consciência para pouca idade. Tomara, né? A fase de todo mundo fala assim, nossa, você é desse jeito, com todos os tantos problemas, remédios, está com 20 anos. A filmiologia, ela continua forte? Está um pouco melhor? Como é que é? Bem melhorado. Graças a Deus tem melhorado bastante desde que eu comecei a cuidar mais do meu emocional. Eu realmente sinto diferenças. Porque ela é completamente emocional. Bastante emocional. Tem pouco que eu tenho questões, por exemplo, eu não consigo fazer um esporte muito pesado. Não consigo fazer um esforço porque no outro dia eu não levanto. Mas, por exemplo, se eu tenho uma briga com alguém, se eu fico ansiosa, preocupada com alguma coisa, eu tenho mais dores. Sim, sim. O corpo... Eu tomei muitos remédios e os remédios acabaram muito comigo. Eu tomei estertralina, tomei amitriptilina, que eram remédios que, depois que eu fui descobrir que eram remédios, tipo, um pouco já ultrapassados, né? É, é que, infelizmente, o arsenal de remédios para dor crônica ainda é bastante limitado. Ajuda um pouco, uns 20, 30%. É um assunto ainda muito... Eu vejo que ainda é um assunto muito raso, né? Na questão de estudos, porque ainda não se sabe. Eu ouço de médicos, eu faço tratamento com o psiquiatra e com a reumatologista. Mas a reumatologista tem uma posição completamente diferente do psiquiatra. Ela fala mais assim de que, ah, não, você vai tomar remédio para a vida inteira, vai ser assim o resto da vida e você vai ter que aprender a conviver. Olha só, e ela tinha uma bola de cristal a tua reumatologista na frente, não? Eu jogava umas cartas, assim, estou olhando aqui nas cartas que você vai tomar remédio para a vida inteira. Eu vi a galera falando de maconha e eu fiquei, eu já tenho, né, bastante, assim, interesse na questão por saber das propriedades medicinais, né, dos estudos, enfim. Mas é o que eu falei, infelizmente, a terapia hoje em dia ela não é muito acessível. Eu tive que desembolsar muito, ainda tenho muito gasto não só com terapia e médico, mas com medicamentos, porque os medicamentos são caros, né, e às vezes tem médico que fala assim, ai, compra de tal laboratório, não compra genérico, não é a mesma coisa. É, eu sei, é caro, né, mas infelizmente, mas a doença... Mas eu aprendi que é um investimento que vale. Eu fiquei desempregada e eu falei, eu não vou deixar de fazer a minha terapia. O meu terapeuta, eu quero exaltar ele aqui, gente, porque eu exalto ele em todos os momentos. Foi a pessoa mais incrível do mundo. Assim, doutor, eu não sou um cliente com você, mas ele foi incrível ao ponto de cobrar 50 reais o mês. Uau, olha só, olha só. De quatro sessões que ele fez comigo. Porque ele realmente acha que, esse é o diferencial, né, da pessoa que faz o que gosta e de quem entende que tá ajudando as pessoas. Porque, às vezes, por questões, eu vejo que tem muita gente querendo ajudar e tal, mas tá com um objetivo um pouco mais, né, no... Obviamente, o terapeuta também precisa ter o seu ganho, né, enfim. O médico precisa pagar o seu boleto, a gente entende. Mas eu falo que quem gosta de ajudar vai lá e ajuda, né, e oferece aquilo que tem. E, nossa, ele tem sido, assim, sensacional. Eu acho que existe uma postura muito legal, muito ética dele, que é... E eu também já passei algumas vezes com pacientes que entraram em derrocada financeira, né, e você vai deixar de atender a pessoa porque ela não tá podendo pagar. Isso é um dos casos que ele chegou a falar pra mim. Eu acho que você é borderline por causa disso, por conta da minha total compulsão. porque eu tive... Eu tenho muita compulsão financeira. E eu acho que o papel do terapeuta e do psiquiatra é ajudar a pessoa a sair daquele buraco e ela voltar a ganhar dinheiro depois de pagar a inserção de novo. Ou seja, mas é... Ai, Deus me enxerga. Ou seja, é um compromisso com o resultado. Ou seja, nós estamos juntos na saúde e na doença, na prosperidade e na derrocada financeira. É quase um casamento. É, porque o amparo é um amparo incondicional, né? Nesse sentido que acho que uma relação terapêutica tem algo importante disso. Querida, muito obrigada. Muito legal te conhecer. Obrigada, de verdade. Parabéns. Obrigada, nesse caminho, nessa trilha e manda um abraço para o teu terapeuta e parabéns para ele. Total, vou falar para ele que eu cheguei na sua live, manda a live para ele, vai adorar. manda ver. Tchau, querida. Um grande beijo. Tchau, meu amor. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau. Muito bom. Mais uma história inspiradora de pessoas que escolhem tomar as rédeas do seu destino e entrar no caminho de autoconhecimento e que bom que o símbolo foi a primeira porta de entrada para ela, o primeiro passo nesse caminho de autoconhecimento e também podendo juntar com a terapia, um terapeuta bom, um terapeuta que faz a diferença, é investimento. Claro, é um investimento para uma vida que foi perturbada em vários momentos, mas é melhor investir melhorar do que não investir no melhorar. Gente, duas horas e cinco minutos de live que passa voando, eu adoro esse negócio e é isso, gente, um grande beijo, um grande abraço para todo mundo, compartilhem a live se quiserem, se quiserem terapia, conhecer.me com aimistas, tem vários aimistas que eu já falei aqui e é isso, tá bom? Para quem chegou no final, também pode ver lá que ela vai ficar gravada. Tchau, tchau para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, cadê meu negócio aqui?